Eu tomo mais assim cedo, levanto, preparo o cimarrão, por isso que eu tomo café 9 horas da manhã, sempre, essa é a minha hora, agora as crianças são diferentes, se ele quer tomar mais cedo, pode tomar, está liberado, é só preparar o café e tomar café, mas eu não, primeiro é mate, para me acordar. Geralmente o guaraní, ele toma mate, já um pergunta para o outro se sonhou alguma coisa, deve sonar ou não, e ali na roda do mate vai contando se sonhou alguma coisa ou não, esse é o modo do guaraní. Dentro de casa tem uma... Uma madeira, uma vara, e aí pendurava a folha da erva e embaixo tinha fogo, então dessa forma é que ele secava. É tipo uma linha de fogo, assim... É tipo uma linha de fogo. Não era um quadrado. Não, era como esses aqui, ó. Como era um volume pequeno, só para ele, não precisava fazer tanto. Então, é dessa forma que ele, que ele fazia, é... a gente não viu, né? Eu não vi. Só... Foi agora na semana retrasada, que falou sobre isso, porque contando eu, que eu viria daqui para ver como é que... como é o carígio. Como é que se faz, né? Que eu não conheço, nem... Não vi, nem a forma que o pai fazia, né? E aí ele contou um pouquinho, só... bem por cima, né? Não contou tudo. Só contou dessa forma, como eu estou contando agora, né? Sim. E nada mais. Ele não deu mais detalhes, nem nada. Ele falou porque eu falei que eu viria aqui, ver como é o carígio, como é que se faz, né? E essa é a minha primeira. Se você preparou e você sabe que produto está tomando, né? Então, acho que para mim é importante. Tanto é assim que eu quero... Não vou querer também a muda de... Da erva, plantar na minha área. E ter ali. É, ali. Porque... Isso aí a gente depois... Passa também para... Para as crianças... Manter essa... Essa cultura, né? Por isso que é importante. Fazer... Voltar a fazer... A produzir. Seria importante. Para mim seria importante. A gente sente que aqui é... É mais puro. Né? Vai ver se é. Vai ver se é. É. Vai ver se é. Então, vamos lá. Olha só. Olha só. Olha só. Vai ver se é, cara.